Olá, estamos iniciando o Boletim Coronavírus da Câmara Municipal de Campo Grande. Conheça o remédio homeopático contra a Covid-19, disponível na rede pública de saúde. Com lei aprovada pelos vereadores, é liberado o transporte de passageiros em vans escolares. Entre outras notícias, você fica sabendo por aqui. Confira agora o balanço das ações de enfrentamento à Covid-19. A live semanal da Câmara de Vereadores, promovida pela Comissão Especial de Combate ao Coronavírus, falou sobre o medicamento homeopático disponibilizado na rede pública de saúde. O medicamento é capaz de fortalecer o organismo e prevenir contra a Covid-19, sendo fornecido gratuitamente à população por meio da parceria da Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul com a Secretaria Municipal de Saúde e farmácias homeopáticas. O medicamento homeopático, além de agir contra a Covid, ele tem esse benefício, ele fortalece o organismo como um todo. Não só para lutar contra o vírus, mas para organizar o seu metabolismo. O que nos interessa muito é discutir essa logística, discutir a possibilidade e a necessidade de população ter acesso a essa estratégia terapêutica, que é isenta de riscos, que é distribuída para todas as idades. Durante a live foram destacados os benefícios do uso da homeopatia para a qualidade de vida da população. O medicamento homeopático, na verdade, ele tem se mostrado efetivo em diversas epidemias ao longo da história. É claro que o medicamento homeopático, ele não está inserido dentro de um mercado com tanta produção em termos de laboratórios, de farmácias. E as pessoas que procuram homeopatia, geralmente são aquelas pessoas que estão preocupadas mais com a qualidade de vida, com a qualidade de saúde. E por isso, até certo ponto, e eu acho que essa ação que está ocorrendo agora, está promovendo, propiciando que toda a população tenha informação sobre o que é a homeopatia, possa experimentar fazer uso de um remédio homeopático, no sentido de mostrar que a homeopatia está presente aí para contribuir com a saúde da população. Para ter acesso ao medicamento, neste momento da pandemia, não é necessária apresentação de receita médica. É preciso apenas apresentar o cartão do SUS e CPF, sendo que uma pessoa pode retirar a medicação para todos os familiares, evitando assim aglomerações. Atualmente, o medicamento está disponível nas unidades básicas de saúde do Aero Itália, região do Jardim Aeroporto, Albino Coimbra Filho, Santa Carmélia, Vila Corumbá, Jardim Noroeste, Arnaldo Estevam Figueiredo, Tarumã, Cristo Redentor, Ayanduí e Clínica da Família no Portal Caiobá. Outra novidade é sobre educação. As aulas presenciais nas escolas estaduais e municipais continuam suspensas até o dia 8 de outubro. Já representantes das escolas particulares vêm se reunindo com o Ministério Público e Prefeitura para a liberação do retorno das aulas presenciais de forma gradativa, seguindo um protocolo de biossegurança. A previsão é de que as aulas na rede privada sejam retomadas no dia 21 de setembro. Foi liberado o transporte de passageiros em vans escolares. Conforme lei aprovada pelos vereadores e publicada em Diário Oficial, passou a ser permitida a utilização de veículos com capacidade acima de 7 pessoas, desde que os proprietários estejam cadastrados na Agetran, podendo transportar passageiros considerando a ocupação máxima do veículo em 50% da sua capacidade. Esse é o resumo das ações de enfrentamento ao coronavírus. Fique por dentro de tudo o que acontece em Campo Grande pelo site ou pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e lave sempre bem as mãos. E até mais! Música 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 Música